E aí turma, sejam bem-vindos a mais um react aqui no Voa Investidor e hoje nós vamos fazer um react do PrimoCast. Eu assisto e ouço muitos PrimoCasts e essa é a primeira vez que eu vou reagir a um determinado assunto, que é um videozinho ali sobre decisões importantes para a gente ser rico. E quem falou foi aquele maravilhoso, daquele gostosão do Bruno Perini. Vamos ver o que ele falou? O que ele falou? Onde você vai fazer e com quem? O que você vai fazer na sua vida, onde você vai fazer e com quem? Tá, puta, bom, hein? Porque não dá para esperar, lógico que há exceções, mas que você pega uma carreira onde boa parte dos profissionais ganham pouco, esperar que você vai ganhar muito. Então se você quer ganhar mais, vá para uma carreira onde o pessoal costuma ser melhor remunerado. Por exemplo, mercado financeiro tem uma carreira assim. Segundo, onde você vai fazer? É natural que cidades grandes tenham mais chances do que cidades pequenas. É um ecossistema maior, tem mais oportunidade. Eu lembro que assim que a gente atingiu nosso objetivo, eu virei para a Malu e falei, vamos morar onde? Ela já tinha um Instagram e ela colocou lá uma lista para o pessoal opinar. Aí lógico que todo mundo, eu sou de Floripa, fala, Floripa, né? Vem para João Pessoa. Daí eu falei, olha amor, isso aqui é só para a gente ter evidências anedóticas, porque a gente quer empreender em São Paulo. E foi muito bom ter vindo para cá. Em dois meses aqui eu conheci o Tiago no evento, por exemplo. E a gente é sócio. E lá atrás o Tiago já abriu portas para mim, de maneira muito generosa, porque a gente não era sócio, a gente era concorrente. Eu lembro. E eu até sempre falo, pô, que eu sou grato ao Tiago por conta disso. E o outro é com quem você vai fazer. Pô, três pontos, hein, para a gente poder enriquecer. Três decisões para a gente tomar a nossa vida para enriquecer segundo o Perini. O que a gente vai fazer, com o que a gente vai trabalhar. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente não gosta, tá? Esse assunto de trabalho com o que você gosta e nunca mais vai ficar de saco cheio de levantar. Não lembro como que é a frase. Mas é papinho, 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 tá? Não cai nessa não. Então, o que a gente vai fazer, ou seja, com o que você vai trabalhar. Isso aí te gera grana. Se gerar, você está no caminho interessante para enriquecer. Independente se você gosta ou não. Nós estamos falando sobre geração de riqueza, né? Geração de patrimônio. O segundo ponto é, aonde você vai fazer isso? Onde você vai fazer isso? Onde você vai estar para ganhar mais dinheiro ainda? Aqui ele deu o exemplo de São Paulo. Porque eles queriam empreender, conhecer pessoas. Pô, em São Paulo é um megalóper, irmão. Em São Paulo é loucura, tá? Eu moro numa capital aqui, capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu entendo que aqui tem muito espaço para crescer, tá? E eu estou tentando fazer isso. Eu entendo que se eu chegar hoje em São Paulo, por exemplo, eu posso conhecer muitas pessoas. Mas eu serei uma formiguinha. Talvez, aqui em Campo Grande do Sul, eu possa escalar muito mais isso e me tornar um monstro aqui. Por quê? Porque não é tão concorrido igual São Paulo. E aí, a partir do momento que eu for um monstro aqui, para eu chegar em São Paulo e conhecer pessoas mais importantes, como esses caras aqui, seria possivelmente muito mais fácil. Entendeu? E o terceiro ponto é, com quem você vai fazer? E aí, vamos ver a explicação dele. No caso, o Brunão fez tudo com a Malu, né? A digníssima dele. O que acha que sozinho vai chegar em casa e falar, vamos começar a poupar. Só que enquanto uma pessoa poupa, a outra quer gastar mais. Aí um vírus chato que apaga a luz, enquanto o outro está acendendo e cada um remando para um lado, o barco não sai do lugar. Exatamente. Então, você tem que ter uma pessoa alinhada com aquilo que você quer fazer na vida. Uma pessoa parceira, realmente, né? É aquilo de que em um relacionamento, um mais um, tem que dar mais do que dois, né? O esforço conjunto, ele tem que ser maior do que simplesmente a soma do esforço individual. Então, escolhendo bem o que você vai fazer, onde você vai fazer e com quem você vai fazer, a chance de você chegar mais longe. Isso pode ser enriquecer, principalmente para quem já sai de uma base onde resolveu muita coisa na vida. Poxa, minha família é de classe média, me deu uma educação adequada. Eu não tenho pendências para resolver anteriores, então posso me preocupar em fazer o meu. Ou melhorar de vida, porque você está vindo muito de baixo e talvez para enriquecer é só um muito longo prazo de investimento. Ou você abrindo um negócio e, colocando aqui entre aspas, dando a sorte dele dar certo. Porque tem sorte envolvida, mas também tem muito estudo. E às vezes é difícil acessar esse tipo de conhecimento porque ele tem um preço mais alto. Mas é um jogo de melhorar de vida. E responder bem essas três perguntas ajudam a isso acontecer. Cara, que baita checklist. Que baita checklist, você está coberto de razão. E esse primeiro aí é... Gente, você é adulto e tem que pagar a conta. Então, realmente, procure um trabalho que pague mais. Não tipo, ai, eu amo tocar flauta. Cara, você vai conseguir ganhar muito dinheiro tocando flauta, então faz isso. Está o desenho do trombone, cara. É, o trombone. Você tem um pessoal que me odeia. É, não quero pegar outra, né? Porque, tipo, realmente é isso, cara. Tenta trabalhar um período da sua vida numa coisa que talvez você não goste tanto, mas ganhe muito dinheiro. E depois você vai correr atrás do seu sonho. Tudo bom. Já diria a Malu Perini, a esposa de Bruno, né? Você não é uma criança mimada. Ponto final. Você não é criança mimada. Tem boleto pra pagar? Irmão, vai trabalhar com o que dá dinheiro pra você pagar o seu boleto. Com o tempo, você se planeja pra fazer aquilo que você quer ganhar conforme você almeja, né? Então, três decisões que você tem que tomar. O que você vai fazer? Onde você vai fazer? E com quem você vai fazer? E aqui ele falou um ponto muito interessante, que muita gente aí, muita influencer, fica passando aquela visão de enriquecer só, né? Sai do zero e ganha milhões. Sai do zero e ganha milhões. Porra, talvez o cara que esteja vendo esse vídeo aqui no exato momento, ou a menina que esteja vendo esse vídeo aqui no exato momento, ele não precisa sair do zero e ganhar milhões. Ele só precisa sair do negativo e chegar ao zero. Ou só precisa sair do negativo e chegar ao mais dois. Pra ficar tranquilo e não viver no perrengue que viveu durante a vida toda. Então, o enriquecer não precisa ser pra todo mundo. Às vezes a pessoa só quer ter uma vida tranquila, uma família tranquila e uma aposentadoria tranquila. E pra isso não precisa de milhões, né? A riqueza não está só no dinheiro. A riqueza está na forma que você vive, na parte familiar, na parte pessoal que você tem. E aí pra quem acredita, também na parte cristão, na parte da sua espiritualidade. Porra, eu achei esse recorte aqui muito bom. Comenta aí pra nós o que vocês acharam. Gostou? No mais, beijo e tchau.